Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos testar as armas mais baratas do Mercado Livre Não significa necessariamente que são as piores, eu só fui pelo menor preço de todas, comprei algumas das armas mais baratas, claro que não todas E vamos testar aqui hoje, vamos ver o desempenho das armas mais baratas do Mercado Livre Bora, tem uma mesinha portátil aqui também que vai facilitar bastante nossos vídeos Primeiro aqui ó, temos aqui um cacetete retrátil, se eu não me engano foi 30 e poucos reais isso aqui Vamos testar esse negócio aqui, eu não testei ainda, ó, bom ele parece ser meio frágil viu, meio leve também, só tem um jeito de saber Vamos dar uma cacetada em algumas coisas e ver qual que é o desempenho do cacetete mais barato do Mercado Livre Primeira coisa que a gente vai testar, vamos ver se o negócio vai passar no nosso teste aqui Temos um galão de água, não vou dar com toda a força a primeira, esse negócio tá parecendo meio frágil Não estourou o galão, mas não quebrou o cacetete também ó, tá inteiraço Pro mais barato do Mercado Livre, ó, ele chegou a fazer uns riscos aqui, ou não sei se já tava Vamos ver na câmera lenta como é que ele se comportou, se ele ondulou muito Nossa, uma dessa na perna deve doer hein Vamos abrir aqui de novo Vamos pra mais uma Vamos pegar um alvo diferente aqui, vamos pra um teste verdadeiro pra um cacetete Com essa eu vou dar uma porrada hein Nossa senhora, homerun Ó, entortou o negócio, entortou pesado, mas eu que não queria ser esse coco hein Que pancada Agora o desafio final pro nosso cacetete ó, ele já tá desmantelando aqui, deixa eu abrir ele Ó, ele já tá todo torto, eu vou dar desse lado aqui assim, pra ver se desamassa Nossa senhora Olha isso, agora já era, virou uma mantena o negócio Já não fecha mais, vamos ver o que aconteceu com o coco aqui Ó, mais um elogio pra ele, a pegada aqui é bem firme, não machuca nada a mão Dá essa pancada com toda a força Aqui ó, até rachou o coco Ó, deu uma bela afundada aqui Não chegou a abrir, porque abrir esse coco aqui com uma pancada também vou te contar viu Assisti aqui que pancada hein Olha, eu não posso tirar uma conclusão sobre o cacetete mais barato do Mercado Livre Porque eu nunca experimentei um de qualidade ou mais caro Depois inclusive se vocês gostarem desse vídeo a gente pode fazer um com as armas mais caras do Mercado Livre Mas olha só, pro que isso aqui custa e pro tanto que eu elevei ele ao extremo Acredito que nenhum dos mais fortes aguentaria uma pancada numa coisa tão dura com essa pontinha Mas ó, essa parte aqui ainda tá bem utilizável Eu gostei, pelo preço que eu paguei Então, finalizado com o cacetete Vamos abrir a próxima da lista Bom, próxima, vamos ver o que nós temos aqui Acho que parece ser a faca Ah, é a faca do Rambo Tudo que eu comprei nesse vídeo foi menos de 50 reais Essa faca aqui, se eu não me engano, foi 45 Ela vem com uma bainha de nylon aqui Só faltava ir numa bainha de couro, né Só a bainha já custa mais do que eu paguei na faca Acabamento preto fosco Parece que tá bem afiada Uma pegada bem firme Primeira coisa, acho que a gente vai poder tentar dar uma fincada nesse coco A faca não é pra acontecer nada com ela Não vou nem filmar em câmera lenta Vamos dar só uma fincada aqui Ó Nossa Olha aí Porra Tá entrando mole, mole Nem tô dando com força porque eu tô segurando o coco Umas apunhaladas aqui Agora, ó As primeiras eu tava dando contra o fio Se você dá na direção do fio Entra mole, mole, mole Vamos dar uma fincada nesse galão aqui agora E vamos filmar em super câmera lenta Eu vou vir dando um gancho aqui, ó Pra gente pegar ela entrando na câmera lenta Nossa senhora Entrou igual uma manteiga E olha só Ela tem esses dentes aqui Que é justamente, ó Pra quando você fincar ela em alguma coisa, meu Isso aqui vai cortando tudo E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Pan Energy Drink Esse aqui é o novo sabor que chegou de pinha colada Pinha colada em espanhol Ou abacaxi Bom pra caramba também Que delícia E vocês aqui do canal tem 25% de desconto Em todos os produtos da Bang No site deles com esse meu código Que está aparecendo aqui na tela Lembrando que o energético Bang Não tem açúcar Não tem carboidrato Não tem corante artificial Sensacional, né? Esse tipo de propaganda Você só vê aqui no Barone Lab Muito obrigado, Bang Por patrocinar esse vídeo Esse canal Tamo junto E de volta Rapaziada Se liga como é que ficou esse corte aqui Da propaganda Corte liso Parece que virou um copo aqui A nossa latinha de Bang Perfeito, ó Impressionante como essa faca Tá afiada E é potente Agora Uma coisa que a gente pode testar É claro que ela vai vir super afiada, né? Mas o quanto a lâmina dela é resistente Então Primeiro eu vou tentar dar uma fincada Nesse coco Bem forte Vamos posicionar o coco aqui Estão minhas habilidades ninjas Aqui, ó Caraca Eu peguei meio por cima, ó Porque eu Pelo menos eu tentei e consegui, né? Porque como o coco é redondo A gente tá bem no sol do meio-dia A luz tá só nesse Quadrante de cima aqui Agora a próxima vai ser a do Rei Arthur aqui Ó, vou dar contra a fibra, hein? Porque essa aqui eu vou dar Com as duas mãos, ó Vou conseguir encaixar Pegar daqui Pegar daqui Colocar os dois polegares aqui em cima Então O negócio vai ser a fincada bruta Nossa Quase varou o coco, hein? Não chegou a varar a mesa Deu pra ver que ela começou, ó A dar uma Uma desfiada Você vê que é tipo um serrote, ó Imagina isso aqui Passando pelos seus órgãos Tá louco? Isso aqui é uma só 50 reais Uma faca 100% letal Agora pra finalizar Vamos dar uma Forteada aqui Não vou nem filmar em câmera lenta Só pra gente ver se a lâmina dela Aguenta pancada Bom, decidi filmar em câmera lenta Porque essa imagem vai ficar legal Vou dar uma pancada Enquanto a nossa câmera salva Vou me divertindo com o serrote aqui Ó, isso que eu tô cortando contra a fibra, hein? Vamos ver a favor da fibra Tá louco Não sei o quanto penetrou A gente vai saber na câmera lenta Eu não posso dar com toda a minha força Porque pode ser que a faca escape E vire E bata com esse serrote no meu braço A ideia dessa aqui era testar a lâmina A lâmina dela ainda tá com um fio bem bacana, viu? Acho que tá bom de teste Pra nossa faca do Rambo Novamente Eu não tenho uma comparação da mais cara Ou a melhor Uma de aço damasco Pra dar a minha conclusão O quanto ela é boa ou ruim Mas eu gostei bastante Tem a minha selo Barone Lab A minha aprovação essa daqui Vamos para a nossa próxima arma Vamos ver o que nós temos aqui Já tirei a faca de novo, né? Já dando mais uma utilidade pra ela aqui E da caixa que veio Para o taco de beisebol mais barato do Mercado Livre Esse aqui foi R$27,00 E como eu compro tanta coisa no Mercado Livre Pra fazer vídeo aqui pra vocês Tenho frete grátis E eu não estou sendo patrocinado pelo Mercado Livre E se quiser patrocinar a gente Mercado Livre, olha Seria muito bom R$27,00 Vamos ver o que você consegue De um taco de beisebol de R$27,00 Ele já me parece bem leve Eu já consigo reparar aqui Que ele não tem acabamento em verniz, né? Então Essa madeira aqui Começar a molhar Rapidamente Ela vai começar a mofar Ficar zoada Agora ele tá bem bonitinho Tem uma pegada até que boa Parece aqueles Cacetete de desenho animado Olhar os detalhes dele Bem simples Aqui tem um Fazem acho que isso aqui com laser Um mini acabamento Tipo de madeira Não sei qual que é Vamos ver uma coisa aqui Vamos ver se essa madeira aqui é dura Ó, a madeira é dura, hein? Tô dando aqui Junto com as fibras Na direção das fibras Dá pra ver certinho E a faca não tá entrando fácil Se fosse uma madeira vagabunda Eu já tava entrando fácil Bom, vamos lá Nosso primeiro teste Com o bastão mais barato Coco posicionado Já vamos direto pra pancada Aqui, né? O taco de beisebol Não dá pra começar Com uma coisinha suada Nossa senhora Caramba Olha a amassada que deu aqui Vamos e convenhamos Que uma bola de beisebol É feita de madeira Então Se fosse uma bola de beisebol Ainda mais com um cara Arremessando Certamente teria amassado O taco também Vamos ver isso na câmera lenta Bom, próximo agora Eu quero ver, hein? Coco verde Tudo bem que ele já tá Com várias avarias Da faca, né? Mas Nossa senhora Que pancada Olha só a marca Pegou no mesmo lugar aqui Tava assistindo ali na câmera lenta Eu vi que arrancou um pedaço do coco Olha só Ficou solto aqui, ó Ele chegou a cavar bem no coco Cara, eu não sei como esse coco Ainda não vazou toda a água Que tinha dentro dele Muito louco Sensacional esses detalhes Que a gente só consegue ver Na super câmera lenta Então agora Pra finalizar Vamos dar uma sapecada Numa melancia Agora pra melancia Eu vou fazer uma coisa diferente Em vez de dar aquele padrão Assim Inclusive uma coisa Que eu já fiz aqui nesse canal Eu vou dar um De cima pra baixo Aqui, ó Então provavelmente Na câmera lenta Ela vai dividir pros lados Azul Nossa Comeu um banho aqui Fechei o olho Não sei direito Aonde eu acertei Já vou Almoçar aqui, né? Ficou sensacional A nossa imagem Mas deu pra ver Que falta um pouco De peso ali, né? Pra ele dar aquela Explodida na melancia Dei com força Esse negócio Mas a nossa imagem Ficou bem legal Nosso taco De 27 reais Tá aprovado Ele não quebrou Eu achei que ele Pudesse quebrar Por mais que ele seja Meio levinho E curto, né? Pra um taco De beisebol Ele se provou Ser eficiente Pro propósito dele Talvez passar um vernizinho Fica zero bala Agora vamos Para a nossa Última arma Do vídeo de hoje Vamos para o Unbox Da nossa Última arma Agora Temos aqui Vocês já viram Na thumb, né? Uma arma Eita Era pra ser uma katana Já pelo tamanho Tá parecendo uma faca, né? A katana mais barata Do mercado livre Vamos ver É uma facana Admito que Assim, por fora Por mais que ela seja curta Tá bem bonita Aqui na madeira Ela tem um acabamento Ela é passado Um verniz vermelho E aí tem tipo Um dragão aqui Feito provavelmente Por uma máquina Bem bacana Com certeza Que essa parada é chinesa Negocinho O cabo também Tem todo o acabamento De nylon Isso aqui Metal? Plástico Metal Um tipo de metal Vamos ver a lâmina Aqui agora Como é que é Ixi Não tem nem fio Porra Você vê a foto No anúncio Uma katana Que que é isso? Uma faca cega Você vê que ela também Não é Wu-Tang Que tipo A faca vem Aqui de cima Até o cabo, né? Você vê que ela é Soldada ali Possivelmente Ela vai quebrar Já foi decepcionante O unboxing Agora vamos ver Que que dá pra fazer Com a katana Mais barata Do mercado livre Eu fui até pegar O celular ali Pra ver as fotos Do anúncio Na moral Ainda tá em quinto Mais vendido em katanas Olha só Que malandragem O posicionamento Aqui em perspectiva Da foto Você tá vendo Rápido ali Parece uma katana Fechada O cabinho Olha essa aqui Agora Depois de ver Essa aberração Olhando a foto Eu sei que é essa aqui mesmo Não foi o Super mega Hiper clickbait De colocar um produto E vender outro Mas não deixa de ser O clickbait Agora eu sei como vocês Se sentem no YouTube Olha só Porretinho de metal Vamos ver aqui Isso é uma porrada Olha como é que tá Nossa katana Maravilhosa Não, já dá pra ver aqui Olha uma madeira Aparecendo Entortou tudo por dentro Agora vamos testar Nossa lâmina Na melancia Eu já vou ter que bater Todo torto aqui Porque ela tá torta Olou Bateou Só na porrada Detalhe que não tem fio Isso aqui foi a porrada Mesmo Na força Mas chegou a dar Uma boa penetrada Nem penetrou mais Que o taco Bom Quem vê essa imagem Até pensa que ela Corta alguma coisa Na câmera lenta Ficou legal Vamos levar Nossa katana Ao limite Já dá pra ver Que ela Dá pra quebrar Aqui Já caímos no clickbait Agora vamos quebrar ela Eu tava refletindo aqui Eu tava elogiando ela Por ter penetrado Um pouco na melancia Mas pô Só que era pra ser uma katana O mínimo que uma katana faz É ter que atravessar Uma melancia Vamos dar mais uma aqui Pra ver se a gente consegue Fatiar essa melancia Eu tô com medo de torcer O punho De tão torto Que tá esse negócio Mas vamos lá Sem câmera lenta Só umas A cabeça aqui Mais uma Mais uma Tá chovendo melancia Nossa tá Muito Torta Essa lâmina Tô batendo na melancia Não sei se eu consigo Quebrar ela aqui Acabar de destruir Esse negócio Vamos dar uma no taco Aqui Ver quem que ganha A katana mais barata Ou o taco mais barato Ô louco Ó Ó lá Tá quebrando Nosso taco Nossa Tá completamente solto Aqui Dei uma fincada Nela aqui Na Na grama Certeza que se eu forçar Aqui Ela já quebra Pronto Já era a katana Que eu falei dela Não ser full tang A katana full tang O ferro Ele entra aqui No cabo E vem até o final Aqui Essa aqui Era só uma soldinha Aqui Fininha Que nas menores Porradas Já Arrebentou Agora essa melancia Ainda tá muito inteira Então aquela cena extra Pra quem chega aqui Até o final do vídeo Caramba Plantei melancia Na vizinhança inteira Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu faça A parte 2 desse vídeo Com as armas mais caras Do Mercado Livre Deixa aqui embaixo No comentário É Mercado Livre Se quiser patrocinar esse vídeo Também Vai ser bem carinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau